Samba Seu canto se faz elucir, podemos sorrir outra vez Samba É a terra do delírio de um compositor Que nasce da alma sem fé e sem dor Com simplicidade não sendo um lugar Mas dentro da nossa alegria é a silva vida natural O samba florece no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você, que fica pra lá A criticar, querendo eslovar, querendo acabar Com a nossa cultura, vamos lá É bonito de se ver, o samba floreiro Do lado de lá, os bandeiros não há Vamos te impedir, você é o samba, mas tem que aplaudir Me canteia, me canteia Curió bebeu água, mas ainda tem coco Mel de engenho com cachaça e alegria Um pouco, morena que tá sambando Não deixa ninguém sambar Meu amor, tá perguntando Se o samba é pras moças Se o samba é de moças Se o samba é de moças Se o samba é de moças Se o Sam é de moça, encandeia, 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 meu canjia Meu amor, tá perguntando como coisa que eu soubesse Que de lá eu vinha, se lá estivesse Meu amor na roda, fica no chameu Cada um ligada, é um desastre Hoje lá, hoje lá Quando a da casa eu vim lá de cima sambar Eu só vou embora quando meu amor mandar Encandeia, 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 meu canjia Encandeia, 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 meu canjia Madalena, madalena Você é meu pé querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Minha mãe não quer que eu vá Na casa do meu amor Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Madalena, madalena, madalena O sério eu peguei Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você O meu pai não quer que eu case Mas me quer namorador Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Por que ele se casou Madalena, madalena, madalena Você é meu pé querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu fui lá pra Vila Velha Direto do Grajaú Só pra ver a Madalena E ouvindo amor de bom E ouvindo amor de bom Lá na barra do chupu Madalena, madalena, madalena Madalena, madalena Você é meu pé querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal É pagode pra valer O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal É pagode pra valer E lá vem o Sereus Trazendo o recado do Piranino Vem contando pra gente Vira presidente Vai chegar aqui Com a cara de anjo Tocando seu banjo Arlindinho Cruz E não me vou lhe larga Essa joia tão rara Tão cheia de luz E lá vem o Sobrinha Fazendo harmonia Com seu cavaquinho Vai versar o partido Com o cara chamado Zeca Pagodinho O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal É pagode pra valer O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal É pagode pra valer Aí, neném Essa é pra você Neném Vem me dar um pouquinho Desse teu chamego Vem, vem Eu já tô maluquinho Que lhe dá sossego Porém Não ganha naquela De sair batida Mas se vier desinibida Vou ficar muito feliz da vida Eu vou me invadir Eu vou ficar muito feliz da vida Eu vou ficar muito feliz da vida Vou ficar muito feliz da vida Eu vou ficar muito feliz da vida Vou ficar muito feliz da vida Eu vou ficar muito feliz da vida Eu vou ficar muito feliz da vida Assim sucumbirá a dor Tem que lutar, não se amarei Só se entregar a quem te merecer Não me soltando nem me engano Com a bonidade, o meu conselho é pra te ver feliz É o meu conselho é pra te ver feliz É o meu conselho é pra te ver feliz Ai que vontade que eu tinha de ter um caramba já rindo De morar na Vieira, sofrer na própria cabana Ai que vontade que eu tinha de ver minha linda costinha Um posto de uma verdadeira dama Só de motor, de caralho, de muita grana Só de motor, de caralho, de muita grana Casa de campo, comprei grau de prazo, crianças Hoje me vem na lembrança, aquele desejo febril Respira furo, fresco ar, primaveril Ao abrir a janela ver o mar azul Ver a turma me chamando de garota, zona sul Ver a turma me chamando de garota, zona sul Ah, eu queria dar tudo de bom para ela Vou de um cravo na lapela e sair pra passear Depois pegar meu barco a velha e navegar Vira a onda das ondas do mar e não marejar Depois pegar meu barco a velha e navegar Vira a onda das ondas do mar e não marejar Beleza, hein? Chega de barco a velha e manda um pagode aí É, foi ruim a beça, mas pensei de pressa Numa solução para a depressão, fui eu violão Fiz alguns acordes, mas pela desordem No meu coração não foi mole, não Quase que sofri desilusão Quase que sofri desilusão Misteza, foi assim, se aproveitando Pra tentar se aproximar Ai de mim, se não fosse um pandeiro dançar Tambolim pra ajudar a marcar Tambolim pra ajudar a marcar Logo eu, com meu sorriso aberto E o paraíso certo da vida negra Malandro desse tipo que uma lança Mas mudar de qualquer jeito vai Ficar bem mais legal Da que ver lá, a que verним ao Total Da que ver lá, a que ver能 ao Estão Da que ver lá, a que ver mel ao Estão Soba aqui e soba ali e soba lá Música É o Cavaco, faz um tom aí, Cavaco, é isso aí Aquela do Catinga, né? Canta você, meu compadre, vai Quando o temporal passar Tudo normalizar Podemos conversar Ouvir, tua voz ergoar Uma iluminar Nós dois Quando você sentir saudade Pra me amar Quando você tiver coragem Vem me procurar Quando você sentir vontade De deixar Vem, amor Amor Entre nós resta uma bagagem Um par de paz De desejos, prazeres, de verdade Vem me saciar Ceder teu corpo ao meu corpo É lucidez dos teus afavos Me reclamem pra te amar Como nisso, eu vou cantar no Aragão Agora, se eu gosto muito Fala meu companheiro Logo, logo assim Que pudermos telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade Quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E agora longe de mim Você possa em mim Ter felicidade Nem que faça o tempo ruim Não se sensa assim Só pela metade Ontem demorei Pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom De fugir pra qualquer lugar Que há feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem pensamento Por falar em nada que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barro desabou Nessa que meu barro se perdeu Nem que tá gravado Só você e eu Aí foi que o barro desabou Nessa que meu barro se perdeu Nem que tá gravado Só você e eu Essa noite eu sonhei com você E queria ter mais que sonhar Acredito que já percebeu Na amizade entre você e eu Capitando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção Mudou Se te via como uma amiga Oh dona do meu amor Eu tô confuso do que vou fazer Te querendo amor E o nosso sentimento Eita vida de cão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Eita vida Eita vida de cão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Eita vida de cão Eita vida de cão A gente ri, a gente ri, a gente chora A gente abre o coração Eita vida Eita vida de cão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Eita vida Eita vida de cão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Estava tão tristante como ela apareceu Seu sorte vai ser logo que estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só falou o que você cantou Por isso que eles falam que eu sou o sonho E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes que não existe seu cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai amor, ai amor, meu amor 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 Meu amor é demais Vai ficar tudo azul Minha estrela da paz Meu cruzeiro do sul vem brilhar Por favor, eu não posso viver Longe do teu amor Eu não posso viver Longe do teu amor Meu amor é demais Vai ficar tudo azul Minha estrela da paz Meu cruzeiro do sul vem brilhar Por favor, eu não posso viver Longe do teu amor Eu não posso viver Longe do teu amor Pra gente fugir da rotina Enquanto margaram Espero na esquina Lá do outro lado Que nem namorado No primeiro encontro Estou uma cor Eu posso lutar quanto tempo Eu posso sobrar quanto tempo Eu posso fazer o que for Eu não posso viver Longe do teu amor Meu amor é demais Vai ficar tudo azul Minha estrela da paz Meu cruzeiro do sul vem brilhar Por favor, eu não posso viver Longe do teu amor Eu não posso viver Longe do teu amor Meu amor é demais Vai ficar tudo azul Minha estrela da paz Meu cruzeiro do sul vem brilhar Por favor, eu não posso viver Longe do teu amor Eu não posso viver Longe do teu amor Eu quero você todo dia A noite inteira Semana, todo dia Domingo a domingo Janeiro a janeiro De que é só minha Quero teu calor Eu posso fazer julgamento Eu falo bem em casamento Eu posso fazer o que for Eu não posso viver Longe do teu amor Meu amor é demais Vai ficar tudo azul Minha estrela da paz Meu cruzeiro do sul vem brilhar Por favor, eu não posso viver Longe do teu amor Eu não posso viver Longe do teu amor Meu amor é demais Vai ficar tudo azul Minha estrela da paz Minha estrela da paz Meu cruzeiro do sul vem brilhar Por favor, eu não posso viver Longe do teu amor Eu não posso viver Eu não posso viver Longe do teu amor Eu pensei na folha seca De fazer chuar, chuar Eu também pensei na folha seca De fazer chuar, chuar Chuar, chuar Chuar, chuar Chuar, chuar Chuar, chuar Chuar, chuar Juro por Deus que eu não mito Com sinceridade eu vou te contar Eu pensei na folha seca De fazer chuar, chuar É que eu também pensei na folha seca De fazer chuar, chuar Chuar, chuar Chuar, chuar Chuar, chuar Chuar, chuar Chuar, chuar Bem cansado de pagoar De me mandar negociar Mas eu fui passear Fui passear do norte Gostei muito, tive sorte Conheci o Ceará E confia uma cearense Que gostou de mim Tenha paciência Com cearense Eu não quero nada por mim Ceará botou Santo Antônio na jangada Ceará botou Santo Antônio na jangada Amigo, se for a Recife Me entrega um livro de papo amarelo Também me trago uma caixa de bala Me dê no calibre do meu parabelo Se você for a Bahia Me trago uma caixa de bala Dundu Eu preciso munição Pra botar no oitão E pegar um por um Fui passear Fui passear do norte Foi sem muito, tive sorte Conheci o Ceará Encontrei uma cearense Que gostou de mim Tenha paciência Com cearense Eu não quero nada por mim Ceará botou Santo Antônio na jangada Ceará botou Santo Antônio na jangada É Bahia Beleza Morema, moremou Água no mar te molhou Só da Bahia te queimou Meu corpo morena moremou Morema, moremou Água no mar te molhou Só da Bahia te queimou Meu corpo morena moremou Baiana serrana Baiana serrana Eu queria partir Ela me pediu Para eu morrer Lá, 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 lá Sendo se eu abandonasse a serrinha Ela jamais Seria a minha Então Eu resolvia ficar Pra não ver a minha Baianinha Chora Pra não ver a minha Baianinha Chora Tô de cubento Manda a camisa pra dentro Quem mandou foi o sargento Que o primeiro batalhão Obre uma brilhante No morro do juramento Foi tremendo Ficou louco Foi tremendo a confusão Eu tô de ronda Na esquina Cacetete De borracha Não pode faltar Eu tô em cima Tô no meio Tô em baixo Quem mandou foi o sargento Pra polícia militar Peraí, meu irmão Você vai te agarrar A vida permite Quando eu te dar Que eu te roubar Só tem duas coisas Que pode impedir Você é sorrido Me perguntará Que eu tenho que ser Olha, eu me vencer Te responder A sombra leveira Meu bem O golpe de azar Meu olhar tá me dizendo Que você quer me namorar Mas papai não quer me chamar Mas papai não quer Mas papai não quer bechar Mas papai não quer bechar Pagode churrasco pra danar Venha, menina, moça Venha, menina, moça Venha, menina, moça E venha, menina, moça Venha, menina, moça Vou te dar muito carinho Mil beijinhos vou te dar Mas papai não quer bechar Mas papai não quer bechar Mas papai não quer deixar Veja bem, nosso amor é perfeito Pois até nos devemos Já vemos o lugar Lembre-se, nós momentos passamos Mesmo assim subantamos Por confiar Toda vez Que converso com meu coração Me sinto como um pecador A confiar A confessar Que esse amor Frutifica a cada instante em mim Me dando a certeza constante Que no mar de cara alto É que o teu valor tem grande fulgor Que excita o meu corpo Tendo a beijos de inspiração E conduz ao espaço Seduzindo a razão E além do paz Mesmo bem rapaz Que lhe tem um desamor Pra finalizar Resumir essa história Esse é um retrato Tantado que vem Pra te ficar Um grande amor Um grande amor Pra finalizar Resumir essa história Esse é um retrato Tantado que vem Pra te ficar Um grande amor Onde eu cheguei Com outro alguém Nos braços Ela chegou também Nos braços De outro alguém Foi o momento pior Que eu tive na vida Nunca pensei em passar Por tal situação Tive vontade De reagir Mas não pude Perdi toda atitude E vos direi a razão É, ele já deu errado E eu também Eu não tinha o direito De lhe chamar a atenção É, ele já deu errado E eu também Eu não tinha o direito De lhe chamar a atenção Daquele momento em diante Eu senti bastante Ódio de mim mesmo Perdi a casa Tive vontade De destruir Até a minha alma Mas cheguei A confusão Estava pagando Com a mesma moeda O preço da traição Pague na terra Sem farda Com o mesmo sem paga Pague a gente Pra quem já é salvo também Os refejos da praga Estou confuso Por quanto que eu sofri Ao ter que me afastar Felizmente Eu lamento Mas mandei Nos desgastamos Nós formamos tudo em dor Mas mesmo assim Eu acredito que valei Quando a saudade Bate forte Eu me possui Eu me possuía Na sua intenção Com a minha cuca Naqueles momentos quentes É que se acelerava o meu coração Com a minha cuca Naqueles momentos quentes É que se acelerava o meu coração Nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade da média Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado Que achava bonito no que eu fico meio E quando me via contrariado Dizia eu que o que tinha de fazer Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Beleza, hein? Opa! Só tu mais uma joia rara, né? Vamos chamar a noite Com o pai de avião pra cantar então Vamos nessa! Chega, vai! Mas as belezas fechadas no canto da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quando o sonho se torna esperança perdida Que alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar Minha beleza encontro no samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar É que carrego no samba aqui dentro do pico Sem a cadência do samba não posso ficar Só posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba Só me acorde, sou atração Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba Só me acorde, sou atração Quantas lantes de tristeza ele me consola Tenho como testemunha a minha viola Mas se me falta o samba não sei o que será Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a bamba, eu sou atração Não posso ficar, eu tenho razão Não posso ficar, eu tenho razão Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba Mas não pode ser Qual o peixe da sarã Se eu perder esse trem E saia agora às onze horas Já amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme quando eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Eu quis te dar um grande amor Mas você não se acostumou Vai me dar de um lar O que você quer é batear Vai batear, vai batear Vai batear, vai batear Vai batear, vai batear Vai batear, vai batear Agora não precisa se preocupar Se passar isso na hora Eu não vou mais te buscar Não vou mais pedir Tem tão pouco e coragem Você tem a mania de ir pra orgia Só quer batear Você vai pra folia Sentar numa fia Não vem me culpar Vai batear, vai batear Vai batear, vai batear Quem gosta da orgia Da noite pro dia Não pode mudar Se vem outra fantasia Não vai se acostumar Eu erguei Quando tem beijo dá um lar Você gosta do sereno Meu mundo é pequeno pra te segurar Vai procurar alegria Fazer moradia na luz do ar Vai batear, vai batear Vai batear, vai batear Vai batear, vai batear Os habitantes da terra estão abusando Ao nosso supremo divino sobrecarregando Se inscreva no canal e ative o sininho